O Mickey Feio entrou no meu mundo E me pediu ajuda pra deixar ele bonito de novo Pra poder reconquistar a Minnie Então eu tentei ajudar ele, né? Vê o vídeo até o final aí pra ver se eu consegui fazer isso Tá, beleza, já desce aqui nesse mundo E eu já posso começar a pegar os meus itens, bem tranquilo Bora lá, aquela mesma coisa de sempre Pegar árvore... Como assim o Mickey entrou no meu mundo? De novo essa história? Não é possível, da última vez já foi o Sonic Feio Cadê ele? Ah, ele vai aparecer já já E vai me dar um jump scare, porque da última vez foi bem... Mas o que que é isso? Ai, que delícia E aí, tudo certo? O que que é isso? Que Mickey horrível O que é isso, cara? Porra, o que que eu... Que delícia, cara? Tá tirando, né? Que isso, véi? O Mickey tá armado É, da última vez que apareceu um personagem no meu mundo Ele me pediu ajuda, não me fala que você tá com problema não, por favor Não tá vendo a minha cara? Eu tô Então, né, eu preciso de ajuda pra conquistar a Minnie, tá ligado? Por que, pô? A Minnie não é sua namorada? É, mas depois que eu fiquei com essa cara aqui Ela começou a não gostar mais de mim Hum, o que que foi, Mickey? Ai, que confiante de custeado O que é isso? Nossa senhora Parece que foi atropelado por um caminhão Três vezes Ele foi, voltou e voltou de novo Nossa, Minnie O que você tá dizendo com tudo isso? Eu tô dizendo que você tá muito feio, bichinho Nossa, eu vou embora daqui? Você vai ficar sozinho, moço Tchau Ah, ela parou de gostar de você porque você ficou bonito? É, eu concordo, realmente Então, eu quero que você me ajude a hora em consertar meu rosto, né? Pra conseguir a Minnie Ah, entendi Então você precisa de ajuda pra reconquistar a Minnie É, parece que eu vou ter que ajudar mais um personagem dessa vez Coisa horrível, véi Meu pai do céu Eu gosto de falar sozinho, né? É, eu gosto E aí, o que que é isso aqui? É só motinha? Ei, você faz minha atenção? Ah, tá, relaxa, tá, pega aí Bom, chegamos aqui na minha casa Tá vendo ela? Vamos, vamos Não, não, tá vendo não Um bagulho gigante aqui Vou ter presente na minha casa Beleza, então Deixa eu dar uma olhada nessa casa aqui Coisa linda Bem decorada, né? Aham Bem separada, os cômodos A cozinha, a mesa e a sala E o quarto Não sou bom muito dinheiro pra arquiteto, né? Porque... Tive que ajudar meus amigos com umas paradas lá, né? Entendi Mas é o seguinte Outra pergunta que eu tenho pra fazer pra você O que aconteceu com a sua orelha? Uma briga de lua de gatos De gato? De gato Ah, entendi, legal Mas enfim, ó Toma aí uns cachorro-quente, mano É mó bom Não quero não, mano Obrigado Vai comer sim Mas eu não quero comer cachorro-quente, ó Não vai comer senão Tu vai virar cachorro-quente também Caraca Eu acho que o problema da minha É determinado que você não era cara não Você é meio tóxico Beleza Bate na cabeça aí Orelha grande Mas tudo bem Voltando ao assunto Eu acho que eu sei como fazer você Recuperar o seu rosto E ficar bonito de novo Quer dizer Fica feio, né? Porque você é bem bonito Tem um cara que vende cachorro-quente Por sinal Que coincidência, né? E ele vende cachorro-quente Em cima do Monte Everest Lá Daquela montanha lá E na verdade ele é um cientista disfarçado Então eu acho que eu posso te ajudar com ele, né? Ele pode tentar fazer uma experiência Pra transformar o seu rosto de volta Pois é, mas se não der certo Você vai virar cachorro-quente Tá avisado, tá? Tá bom Ó, que sorrisinho lindo Bora Aí, tamo chegando É aqui em cima Tá vendo aqui, ó Sobe a montanha aí, boy Você sabe o que significa? É que é pra subir a montanha, né? Você é tonto? Eu sou um rato Pega aí, eu sou um cachorro Olha que coincidência Tá caindo a pila, só não erra Fui acusado em watch Mas ok Quase que você errou Sobe mais aí, men Ah, tá, é pra subir mais Sobe aí Bora subir mais um pouquinho Tá chegando, então Tá chegando, pode subir Vem Calma aí, poxa Pequenine É pequenininho Tem como ajudar aqui, não? É difícil Tá bom Vamos Ó, falta pouco Tamo chegando na sua salvação, cara Você vai voltar a ficar bonito E eu tenho certeza que a Minnie vai voltar a gostar de você Vem, pode Aqui, chegamos É o carrinho de cachorro quente Boa, moleque Chegou Ô, moço Opa, e aí, Jake? Como é que você tá? Então, você é o cara do cachorro quente, né? Aparentemente, sim, né? Aquele cara do cachorro quente, mas ou aquele cara do cachorro quente? Eu sou aquele cara do cachorro quente Ah, então faz sentido Eu preciso de uma ajuda Certo Você sabe que não é com cachorro quente, né? Olha pra esse carinha ali Meu Deus Já entendi Por favor Entrem aí Onde no cachorro quente? O que você está falando, cara? Só anda Só anda Que vocês vão entender Ai, caraca Ah Ah, oi Cadê? Ô, filhote cruz Fica quieto Não fica Não me assusta assim Quer ajuda ou não quer? Ele quer Então é o seguinte Tome esse podrão aqui Que com certeza A gente vai dar um jeito nessa sua fuça feia Pra dar uma consertada no seu rosto aí, né? Enfim Você vai ter que fazer uma coisa Come o podrão E fale as palavras mágicas Que só você sabe dizer Mísca Mísca Míquen Mí Ai Funcionou Tem nem um espelho aqui não, né? Bora lá falar com a Minnie, cara Vocês estão achando que isso daqui está mais bonito hoje em dia? Bora falar com a Minnie, cara Bora falar com a Minnie Tá bom, então Vamos lá Tá, vamos lá falar com a Minnie, então Porque eu tenho certeza que agora ela vai querer falar com você Você está lindo Você não faz ideia Vamos lá, vamos lá Vamos falar com ela Vai na frente Vai na frente Porque eu quero ver a reação dela Quando ela te ver desse jeito E perceber que você realmente voltou ao nor... Ai Que que? Ai Que que que? Que que que? Que que que? Que isso? Que que que? Que que que? Que que que? Relaxa, Mickey Relaxa Ela vai perceber que foi um erro Você é melhor Essa coisa melhor Não merece, seu cachorrão? Quente É Sim Merece Sim, relaxa, cara Relaxa Vai ficar tudo certo Viu? Ou não E aí Sim Tchau 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 Tchau